A gente teve, tivemos um problema que foi do Whindson Nunes, o Whindson Nunes que é um grande youtuber e ele revelou, né, que tem depressão, por mais que ele seja humorista, por mais que ele seja uma pessoa sempre alegre, dinâmica, descontraída, divertida, ele revelou que tem a depressão e teve que se afastar do trabalho, teve que largar o trabalho pra poder se tratar. As pessoas que são mais, como os humoristas, são mais alegres, despojadas, elas têm a tendência mais pra poder ter depressão? Não, eu acho que a pessoa ser mais alegre, em geral, pessoas com temperamento mais alegre, mais extrovertido, mais pessoas que tem uma boa rede social, etc, na verdade tem uma chance menor de ter depressão, mas é possível também, ninguém tá livre totalmente, ninguém tá totalmente protegido. Agora, no caso dele, eu não conheço bem o trabalho dele, mas se a pessoa tem um trabalho de ser humorista ou de ser uma pessoa que, enfim, encanta os outros, né, atrás de uma câmera, isso não significa que a pessoa tá bem quando a câmera tá desligada. É, tanto que ele falava isso, né, ele sempre comentou, ah, eu tava sempre alegre, sempre divertindo, sempre fazendo graça, mas quando eu saía de lá você tinha um vazio dentro de mim. É, exatamente isso, essa é a causa da depressão. Eu acho que ele tava assim, ele tava trabalhando, então pra ele o trabalho dele envolve isso e ele conseguia superar os sintomas da depressão enquanto ele estava trabalhando. Muitas pessoas conseguem, né, quando o caso não é tão grave, a pessoa consegue ainda trabalhar, funcionar e fazer o que tem que fazer, mas quando acaba aquilo ali a pessoa não quer fazer mais nada, né. Fica com o que a gente chama de hipobulia, que é uma falta de energia muito grande e anedonia, que é uma falta de prazer nas coisas, né. Pessoa que sempre gostou de jogar bola, ir no cinema, enfim, o que quer que seja que a pessoa gosta, a pessoa acaba perdendo o interesse. Tudo que ama demais termina deixando de ser prazeroso. Isso, e mais ainda as coisas que a pessoa não gostava, né, então, às vezes um trabalho que pra ela era suportável, hoje já não é mais por conta da depressão, por exemplo. Entendi.